Pois é, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86. Tô ao lado aqui da Cleo. Na segunda-feira, a nossa equipe esteve aqui, porque na segunda-feira teve uma capacitação. Muitos jovens que estavam interessados em entrar no mercado de trabalho, tiveram essa oportunidade, fizeram um curso na segunda-feira. E hoje, tá abrindo mais uma oportunidade pro pessoal que quer desenvolver as habilidades em vendas. Quem vai conversar comigo é a Cleo, que é uma das gestoras aqui da Casa do Trabalhador. Cleo, bom dia. E aí o pessoal tem procurado, tem se interessado nessas vagas, nessa capacitação. Cleo, bom dia. Ótimo dia, ótimo dia a todos. A princípio, eu gostaria de estar falando aqui o nosso gestor, o Jean Carlo Alves Ferreira. Eu sou gestora de ações do trabalho, estou aqui no apoio à gerência. E como ele está em viagem para treinamento, eu estou aqui falando com vocês. E realmente, a Casa do Trabalhador tem uma preocupação muito grande com a requalificação, recolocação para o mercado de trabalho. Nós começamos aí com o curso de o primeiro emprego, para o primeiro emprego. E agora nós estamos dando continuidade com o atendimento de vendas. E isso tudo pensando no final de ano que vem aí. Que legal, hein? Então o pessoal tem procurado, tem se interessado e vindo aqui, né, para se qualificar, né, Cleo? Com certeza. Essa é uma preocupação das pessoas, dos trabalhadores. Por quê? Porque vai em busca do mercado de trabalho e não consegue porque não tem a qualificação. E essa qualificação, ela tem que vir com comprovação. Então, isso é através de um curso que vai ser ministrado aqui na Casa do Trabalhador. E a pessoa vai sair com o seu certificado de conclusão desse curso. Ou seja, né, Cleo? A oportunidade tem para o mercado de trabalho, oportunidades para as qualificações tem, basta só ter um interesse, né? Com certeza. Eu queria até reforçar que a Casa do Trabalhador tem trazido para a população muitas vagas, né? A nossa procura para vagas não está tão grande em relação ao número de vagas que a gente está ofertando. Então, eu vou aproveitar aqui o gancho e fazer um pedido aí para aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão vendo chegar o Natal aí e está sem um emprego, de repente, até para fazer, comemorar o seu Natal com seus familiares, né? Vem até a Casa do Trabalhador, baixe o aplicativo, o MS contrata mais para trabalhadores. Com ele, você vai ter o dia e a hora para ser atendido. Não tem fila, tá? Então, é só chegar 10 minutos antes do agendamento e você vai ser atendido. Você vai ver todas as vagas que tem aqui. E se você, se alguma dessas vagas for para você, você vai concorrer através de um processo seletivo. Se você não sabe baixar o aplicativo, venha até a Casa do Trabalhador, que nós temos os nossos funcionários que estão aptos a te ensinar a baixar esse aplicativo. Obrigado. Bom, eu conversei aqui com a Cléo, né? E é o seguinte, ó, hoje, aqui na Casa do Trabalhador, estão sendo disponibilizadas 104 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Eu vou citar algumas aqui, porque são muitas, viu? Ajudante de carvoaria 10, coletor de lixo 10, instalador e reparador de equipamentos de comutação em telefonia, são seis. Mecânico de veículos automotores 2, motorista carreteiro, tem oportunidades para operador de caixa, operador de empilhadeira, repositor em supermercados, servente de obras, tem supervisor em segurança patrimonial, torneiro mecânico, vendedor no comércio de mercadorias e vendedor no comércio varejista. Como a Cléo falou, você pode baixar o aplicativo, viu? A Funtrab disponibiliza aí um aplicativo para os trabalhadores, o MS contrata mais para os trabalhadores. Ou você pode vir aqui, na Rua Munir Tomé, número 86, tirar todas as suas dúvidas, tem um telefone de contato que é o 3929-1938. E agora, né, Cléo, a Casa do Trabalheiro está aberta, não fecha para almoço mais, é das 7h até as 17h, né? É, nós estamos aí já, depois da pandemia, atendendo ao nosso público em horário integral, das 7h às 17h. Qualquer horário que você vir dentro desse período, você vai ser atendido. Tá aí, Israel Espíndola, oportunidade tem, basta você querer e também se qualificar, viu? Eu volto com você. Obrigado. Meio Espíndola, oportunidade tem, basta você querer. Meio Espíndola, oportunidade tem, basta você querer. Obrigado.